Obrigado, IPEA. Muito obrigado, senador Ciro. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer o convite. É uma honra para mim, é uma honra para o IPEA estar aqui, falando com essa comissão. E eu gostaria de falar sobre duas coisas distintas. A primeira coisa é falar um pouco sobre educação em geral. Eu sei que isso pode ser um pouco chover no molhado, mas quando a gente pede dinheiro, e eu acho que é muito importante a gente pedir dinheiro, o Daniel e o Marcelino fizeram isso muito eloquentemente, é bom a gente ter um argumento dizendo qual é a relevância daquilo que a gente está pedindo dinheiro. Então, fazer apenas algumas considerações sobre o papel da educação no desenvolvimento. Começar falando do PIB. Não do PIB como porcentagem, não da porcentagem do PIB destinada à educação, mas do fato que a gente está bastante... Eu acho que o Brasil inteiro está frustrado com o nível de avanço do nosso PIB. A gente vem já há 20 anos de gestão macroeconômica prudente, a gente não está fazendo grandes estupidezes macroeconômicas aqui no Brasil. O governo Lula certamente deu o aumento da demanda necessária, a demanda existe para o lado do PIB. Então, por que esses três anos e a gente não vê no médio prazo uma grande melhoria? A gente não vê no médio prazo a gente virando uma Coreia ou uma China. Então, de onde vem essa frustração? E, em grande parte, segundo o grande passo macroeconomistas, devido à falta de investimentos em capital físico e capital humano. Se você vê as estratégias de crescimento da Coreia ou de Taiwan ou atualmente da China, foram precedidos de investimentos muito grandes em educação. É claro que cada um faz do seu jeito. A Coreia faz com turmas muito grandes, que aqui não funcionariam, dado o nosso tipo de... Quem nós somos, nossa cultura, esse tipo de coisa. Então, se você faz uma conta de... Dado o atual avanço educacional que a gente tem tido, a gente tem recuperado alguma coisa do passado. Digamos, nós, nos anos 80, nós éramos muito piores do que nós somos hoje e muito piores relativos a outros países do mesmo nível socioeconômico. Mas, se você olha hoje e a gente se compara, não estou nem dizendo a Coreia, mas se compara com Chile, Argentina, Uruguai ou até o México, nosso desempenho educacional ainda é muito pior. A gente está mais ou menos equivalente ao Peru hoje em dia, em termos de fluxo, taxas de aprovação, esse tipo de coisa. Então, para a gente conseguir ter um crescimento econômico melhor, a gente vai ter, necessariamente, que ter um desempenho educacional muito melhor. Então, nesse sentido, é aquela coisa, educação não é só gasto a investimento. Mas não é apenas nisso. A gente tem um trabalho lá no IPEA recente, onde a gente calcula o impacto da educação sobre a criminalidade. E chega à conclusão que, se você pega uma pessoa e leva de ter, essencialmente, de zero a três anos de educação, para ter a educação fundamental, básica, completa, o segundo grau completo, você tem uma queda por um fator de 10 na probabilidade que essa pessoa morra vítima de homicídio. É equivalente, é um fator de 10. A probabilidade não é que caia 10%, cai por um fator de 10, cai a um décimo do que era antigamente. E as nossas contas indicam que parte da queda recente da criminalidade, principalmente no Sudeste, pode ser explicada, em grande medida, por aumentos educacionais nessa área. Não quero desmerecer as melhorias no policiamento, não sei o quê, mas, assim, é, em grande medida, as melhorias educacionais modestas que foram, explicam uma parte da queda da criminalidade. Se você considera algo como mortalidade infantil por doenças infectocontagiosas, isso é uma coisa que a gente sabe que responde bastante a saneamento básico, né? Você bota esgoto num lugar e as crianças tendem a viver mais e melhor, ficar doente menos. Só que uma coisa que também nós temos um trabalho sobre isso no IPEA e que provavelmente não é muito conhecido é que isso tem um fator de interação extremamente forte com a educação da mãe. Se você dá o esgoto e o grosso das mães é analfabeto, a mãe daquela família é analfabeta, o aumento da expectativa de vida das crianças, a diminuição da mortalidade infantil das crianças, que vem por causa desse aumento de cobertura de saneamento, é relativamente pequeno. Se as mães sabem ler e escrever, ou seja, tem quatro, mínimo de quatro anos de educação, a gente já tem um pulo, ou, digamos, um pulo para baixo na taxa de mortalidade infantil. Igualmente, a gente tem trabalhos mostrando que a educação está ligada à participação social, está ligada à melhor participação política. A gente tem exemplos mostrando que há um exemplo forte do nível educacional geral de uma firma e a taxa de inovação dessa firma, ou seja, o grau de produtividade no qual a firma avança está ligado, em grande medida, ao nível educacional da firma como um todo, não só das pessoas que estão desenvolvendo P&D naquela firma. Se você olha uma firma que tem um departamento P&D, obviamente, é de se esperar que aqueles, quanto mais doutores, engenheiros, não sei o que, é mais inovação. Mas também, se você olha o nível educacional das pessoas que estão na linha de produção, está extremamente ligado ao grau de inovação das firmas. E se você vai, por exemplo, no Japão ou na Coreia, você vai ver que grande parte da inovação acontece nas linhas de produção. São ideias dos trabalhadores que estão lá e que, em um nível de educação maior, permite com que eles tenham essas ideias mais rapidamente e mais eficazmente. Então, onde você olha, a educação está ligada ao desenvolvimento, em todas as suas dimensões. Então, não é um gasto qualquer, não é um gasto como, não é, eu dizer que eu quero gastar, todo mundo quer gastar mais, né? Então, certamente, uma pessoa que não tem essa visão, quando escuta o Daniel ou escuta o Marcelino, vai dizer, ah, todo mundo aqui está me pedindo dinheiro, né? Todo mundo está pedindo dinheiro para todos os fins, né? O que eu estou dizendo é que educação é um fim especial, é diferente do resto, né? E deveria ser tratado de um modo diferente. Nós temos, lá no IPEA, assim, 30 ou 40 anos de pesquisa mostrando isso, né? Bom, deixando isso uma espécie de preâmbulo, né? Claro, eu gostaria de falar um pouco, não tanto dos recursos que já foram muito bem tratados, mas de outras coisas que, ao analisar o plano, a gente achou que está faltando, né? O plano é cheio de metas ambiciosas e tem uma falta dos meios relativo a essas metas, que é meio gritante, né? Você tem metas como chegar a 95% de taxa de conclusão na idade certa no ensino fundamental, que é uma meta de uma ambição muito grande, e aí você olha quais são os meios que tem por trás disso, são muito poucos. O Daniel e Marcelino já deixaram, já analisaram a falta de meios financeiros, né? Que está muito claro, mas também há uma falta de meios organizacionais muito grande. Se você olha, a gente tem apenas uma única meta sobre gestão, né? Que é o estabelecimento da gestão participativa, e aí você olha quais são as coisas que estão por trás dessa meta, são coisas extremamente genéricas, nenhuma delas você consegue realmente botar a mão em cima delas, né? Então, e você olha as outras metas, o que tem de metas de ações de gestão por trás são poucas e são fracas, né? Nisso, eu gostaria de trazer um pouco para o debate, o senador Cristóvão se ausentou temporariamente, mas ele há muito tempo vem martelando de que talvez nós tenhamos ido excessivamente no sentido da descentralização da educação e que talvez a gente tenha descentralizado muito e de modo equivocado, né? O que o senador Cristóvão propõe é uma coisa muito radical de, digamos, federalizar a educação novamente, de que todos os professores sejam funcionários federais. Eu diria que não necessariamente a gente tem que ir num nível tão extremo. Mas eu acho que a gente tem que se pensar se, ao fazer a municipalização da educação e da gestão da educação extrema, que é o que a gente tem feito desde a Constituição, se a gente não está jogando o problema para, muitas vezes, municípios que não têm as condições de gestão adequadas e não oferecendo a eles o nível de apoio e de suporte adequado para isso. Nem a União e muito menos os estados, que todo mundo sabe que basicamente estão preocupados com as suas redes e não com a educação naquele estado, não com a educação para todo mundo que mora naquele estado. Então, nisso, o plano é totalmente silente, novamente. A gente não tem nada no plano que vai no sentido de dizer que a gente precisa de muito mais apoio para os municípios por parte da União e por parte dos estados e também para os estados por parte da União em termos de gestão, que é um outro ponto que eu acho que é gritante a falta disso no plano. Em termos de participação popular, o plano tem alguma coisa, mas, novamente, é pouca coisa. E, como o Daniel deixou claro, muito do que tinha foi retirado. A gente tem uma longa história mostrando que a participação popular, todo meio, é um caminho tortuoso, é um caminho esquisito, às vezes, mas é um caminho que leva à melhoria da qualidade. Ele, às vezes, não é tão imediato, porque as pessoas têm que aprender a fazer participação. No início de qualquer processo, a coisa anda meio devagar. Mas, no plano, grande parte do que havia de participação popular foi retirado e o que fica são, basicamente, cartas de boas intenções. Então, resumindo, o plano tem metas extremamente ambiciosas, que é uma coisa boa. Acho que a gente tem que ser ambicioso. A gente não pode pecar pela falta de admissão, mas, tanto no financiamento, como na área de gestão e como até na área de participação, o que existe de meios para atingir essas metas está muito desconectado com as metas ambiciosas do plano.